Música Oi pessoal, tudo bem? Então, dezembro chegou, uma das minhas épocas favoritas do ano É a época do Natal, eu adoro enfeitar a casa Adoro deixar tudo bem bonitinho E eu vou fazer um especial Vou fazer uma semana de vídeos direto pra vocês Começando amanhã, na segunda-feira Que ainda não é dezembro, é dia 30 Mas esse vídeo que eu estou gravando agora vai ao amanhã Que eu vou decorar o meu quarto e vou montar a nossa árvore Então, essa semana vai ter vídeos de faça você mesmo Vai ter vídeos de decoração Eu vou fazer um tour aqui pelo meu quarto Mostrando a decoração pra vocês depois Porque muita gente tá me pedindo Então hoje eu vou montar a árvore de Natal A minha árvore tá aqui Eu fiz um vídeo mostrando todas as coisas que eu comprei de decoração Vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não assistiu Coloquei tudo aqui em cima da cama Pra poder ficar mais fácil E eu vou abrir agora a árvore pra poder montar pra vocês Pode faltar pra mim Eu falei no vídeo que a minha árvore tinha 40cm E quando eu fui tirar agora da caixa Ela é enorme, o Alisson disse que ela tem mais ou menos 1,5m E eu achei que ela era só isso aqui, ó Mas ela tem outra parte pra encaixar aqui Então a árvore nós vamos colocar aqui nesse imóvel Porque é o único lugar do quarto assim Que a gente tem livre Que eu consegui separar pra poder colocar a árvore Então eu vou começar abrindo Ela vem assim toda Então olha o tamanho que ficou a árvore Enorme Eu comprei essa sainha aqui Que eu não mostrei no vídeo de decoração Que eu comprei depois Eu comprei no Ebay E aí eu vou colocar ela aqui, ó E ela vai ficar caidinha assim E agora eu vou colocar as bolas da árvore Como eu mostrei pra vocês Eu comprei as bolinhas assim Em formato da cabeça do Mickey E a decoração vai ser vermelha e dourada Então eu vou colocar todas as bolinhas Vamos distribuí-las Porque eu achei que a árvore era pequena E eu tava achando que eu tinha muita bola Mas agora eu tô achando que eu tenho um pouco Mas vai dar certo Olha que coisa mais linda Também vou colocar esses corações que eu comprei Que são pequenininhos Eu comprei essas bolas aqui lá na Tiger E paguei uma libra com quatro Agora eu vou colocar as bolinhas douradas e vermelhas Eu achei que eu fosse usar só as douradas Mas eu vou pôr um pouquinho das vermelhas lá atrás E vamos lá Agora vamos colocar as luzes Eu comprei a luz branca e a colorida A Alison acha que fica mais bonita a colorida Então nós vamos colocar as luzes coloridas E agora eu deixei a estrela pro Alison colocar Vai meu amor, coloca a estrela da nossa árvore Gostou? Olha gente como tá linda Deixa o Alison vai apagar a luz ali pra vocês verem melhor Como vai ficar Ai que linda Olha que linda que ficou nossa árvore Vou dar um zoom Vou chegar lá perto pra vocês verem Então olha a nossa árvore Aqui alguns detalhes pra vocês As bolinhas do Mickey As luzes A sainha que eu coloquei aqui Olha no pé dela E a estrela dourada Ficou linda Linda, 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 linda Bom gente Então a nossa árvore está montada As nossas luzes de Natal já estão aqui Iluminando o nosso quarto Eu amei a árvore Amei ela ser maior do que eu imaginava E as coisinhas do Mickey ficaram lindas Confere esse vídeo E amanhã Eu vou fazer Amanhã vocês vão assistir o vídeo Da decoração aqui do quarto Então eu vou mostrar pra vocês Todo o nosso quarto decorado Como que a gente decorou pro Natal Então fica ligadinho que amanhã vai estar no canal E essa semana Como eu falei pra vocês Vamos ter vídeos de segunda a domingo Tá? Então se inscreve aqui no canal Curte esse vídeo Compartilha com seus amigos e a sua família Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa árvore Eu fiquei apaixonada Estou amando E é isso Um beijo E até a próxima Tchau